Ela me envolve, esse olho dela mata mais que meu revólver, não tá querendo guerra Fala cambada do Youtube, beleza? Fader Gaming pra vocês aí pra mais um vídeo aí de GTA Online E na nossa série aí do canal de carros raros, trazendo pra vocês aí esse veículo Não esse veículo que eu estou né, mas esse veículo que vocês viram na descrição do vídeo Essa caminhonete é a HAT Low Wilder, tá? Vou mostrar a localização pra vocês de onde ela dá o SPAW É um carro já meio tunado pra você que está iniciando aí no GTA Online Vale a pena pra você se divertir, tá certo? Não esquecendo aí de deixar o seu like no vídeo, tá certo? Se gostou do nosso vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí E ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então bora pro vídeo, mano! É isso aí cambada, olha aí, ó Você, a partir das 10 horas da manhã, ó É só você estar vindo por aqui, tá? Aqui nesse posto de gasolina, aqui nessa localização Que ela vai dar o SPAW aqui, beleza? Olha aí o carro aí, ó Tá certo? Então a partir das 10 horas da manhã, ó Do jogo Agora já é 1h40, até mais ou menos umas 5 da tarde O carro, ele dá SPAW aqui Já tunado, tá? Ele dá SPAW aqui, ó Opa, não Pera aí o que eu fiz aqui Eita lá, ó Sai, opa Então, ó Aí é só você pegar ele, tá? E Vou colocar ali o rastreador, ó É um carrinho aí pra você que tá iniciando no jogo É... Ter de diferente, né? Pra se divertir, tá certo? Nós já vem meio atonado, ó Esse carro, ele dá o SPAW na cor amarela também Ele tem um valor, se eu não me engano De 14 mil pra vender, tá? Você que tá iniciando aí Já viu que o veículo mais caro que você vende aí É no valor, acho que de 9 mil, né? Então pra você que tá iniciando aí no jogo É uma boa opção Pra você poder levantar um dinheirinho Embora tem carro aqui nesses raros Como vocês já viram aí no vídeo, né? Na descrição do vídeo tem a Sandy King A caminhonete Que eu acho que é a que paga mais Quase o valor de 19 mil, tá? Mas se você quiser aí ter uma ou mais Essa caminhonete aqui pra se divertir Tá aí a dica, tá? A localização é aqui nesse poço de gasolina Ela dá SPAW bem aqui nesse canto Como vocês viram, tá? Na cor verde e na cor amarela A localização aqui no mapa Pra vocês verem É aqui, tá? Bem no canto do mapa aqui, ó Tá? Aqui na Los Santos Aqui nesse poço de gasolina, tá? Obedecendo ao critério aí do horário, certo? Das 10 da manhã até mais ou menos Às 5 da tarde Você vai conseguir pegar esse carro Que é um carrinho legal Pra quem tá iniciando aí, certo? Vale a pena aí pra você Que tá começando o meu jogo agora Certo, galera? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou do vídeo Deixa seu like aí Que é muito importante pra nós E compartilha aí com seus amigos E se inscreva aí no canal Se você não é inscrito E ative o sininho Pra não perder nenhuma notificação do vídeo, tá? Vamos ver na Los Santos aqui o valor dele Pra você poder vender Se você quiser aqui Você pode Ou colocar aí o rastreador nele Ou você pode ver o valor de venda, tá? O valor de venda dele aí, ó Dez mil e oitocentos, né? Praticamente onze mil Porque tava Sem dólares ali Pra poder Consertar, tá? É um veículo Que tem uma certa tonagem Tem a rodinha de liga leve aí, ó Roda de liga leve Foi bora Tem esses escapamentos pra fora aí, tá? É um carrinho legal aí Pra quem tá iniciando aí Se quiser fazer algum tipo de coleção aí De carro raro aí, tá? É outro vídeo Que vai ficar na descrição De vídeos nossos aí De carros raros, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquecendo aí De deixar o seu like Que é muito importante pro canal Se inscreve aí Se você não for inscrito E ative o sininho também Pra você não perder Nenhum conteúdo do canal, tá certo? Tá aí a RAT Loarden Pra vocês, beleza? É isso aí, galera Fui!